Os patente alta voltaram a serviço do bem Perguntam o melhor que tu ouviu sobre as influências De onde vem DJ MVS bravo Léo evangelista bravo Diego estrategista bravo Meu senhor Jesus bravo dos bravos Isso não é moda 16 anos pra discernir Minha diligência na verdade Em cada pé que eu reparti Pra cada mano ou na mic Que tem o testemunho ali Que é pra contar pra quem quiser Que é pela fé que é pra subir Se liga abraço Cada rima que eu faço desfaz um laço Evangelho nesse compasso A cada passo a batalhar De fé em fé, de glória em glória Na certeza da vitória que a história veio nos contar Dentes eu abrisse em tempo esturi Graças ao rabi como eu morri Nem se morre se matar Cada poder que eu senti Letras que escrevi e coisas que vivi Pode perguntar pro auricular Laiá, Laiá, Laiá Laiá Laiá, Laiá Laiá, Laiá Laiá Quando o povo descobrir O poder que tem nas mãos Tudo irá mudar Influência, irmão... VRA! Ouvi de Naji, Mareche, MV DJ ao Pixi, o Ludo é 7 Realidade, eu e Corentin Tempo de Sharp Ouvir tripli, sa-mo-tra-jeito com os GMC Razonais, é... Dilusão ao labo, ouvindo Caio Fábio Com um sorriso nos lábios Decidi colar com os sábios Muitos manos que fortaleciam a correria Gil metralha na batalha molecada Já sabia quem tava lá Eu tava com oração, estudava com coração Estudava pra quem a palavra queria O preço, a pregação não morre em guerra A pregoação não morre em guerra Missão dada é missão cumprida Sabia que a missão me dada é uma missão cumprida Ter força pra subir, ter coragem na descida Sem falação com picareta Munição de trocação na minha cara, negra Sujeito homem, não sujeito a homens Missionário honey, pescador de alma pelos foles Sou estratagema, aliás, MC de batalhas Espirituais Quando o povo descobrir O poder que tem nas mãos Tudo irá mudar Tudo irá mudar Quando o povo descobrir O poder que tem nas mãos Tudo irá mudar Influência no que for Sem discussão, nossos discos são Desconstrução pra construção Do verdadeiro evangelho Os que verdadeiros são conhecem a nossa missão E a dedicação e o quanto eu tô falando sério Vários anos de compromisso Sua estratagema é de Deus, eu sou a prova viva disso Deus usou esse ministério pra me tirar do lixo Com seu amor, me limpou com total capricho Eu lembro bem, parece que foi hoje aquele grande dia Eu mal sabia que seria a mudança da minha história Tristeza transformada em alegria Noite sombria em dia Quem diria? Derrota em vitória Fazia uma festa chamada Nemodrama Vivia numa trama Mulheres, bebida, droga e fama O é que inflama Mais sujo que um porco na lama Mas no meio dessa lama Eu pude ver e entender o quanto Jesus me ama Saindo de casa pra ir pro evento Passo no quarto, vejo o Rani ensaiando Eu paro naquele momento e vou logo perguntando Se ele quer tocar no evento E mostrar o seu talento Quer saber mesmo, mano? Eu só estava brincando Mas ele não estava brincando Deu três horas da manhã O segurança veio correndo rapidamente E me chamando Dizia que não estava acreditando Seu irmão tá lá fora te esperando E com ele tem um monte de gente Em línguas estranhas falando Ele dizia que não estava entendendo nada Enquanto uns estavam marchando Outros estavam lendo a palavra Enquanto uns estavam chorando Outros estavam dando risada E que era pra eu lá fora agora Resolver aquela parada Eu fui lá fora e convidei eles pra entrar Eles entraram e começaram a cantar O Espírito Santo começou a tocar Um monte de gente começou a chorar O poder de Deus começou a se manifestar Os que estavam com droga no vaso Começaram a jogar Os que estavam desviados Diziam que iam voltar Um monte de gente com a mão pra cima Começando a adorar Cê tinha que ver que coisa linda Transformou um puto naquele lugar Oh, e isso já se passaram Dizesseis anos Influência pra muitos manos Verdade nós pregamos onde nós pisamos De corpo e alma nos dedicamos Não cobramos reais Mas fomos reais em tudo que falamos O que eu falei Eu escrevi a próprio punho Tudo que você ouviu Foi só uma parte do testemunho Porque essa história é imensa E ela não tem fim Estratagem é minha influência Pra geral, principalmente pra mim Quando o povo descobrir O poder que tem nas mãos Tudo irá mudar Influência, irmão É isso Legenda Adriana Zanotto